E esse trem sobe ou não sobe? Sobe ou não sobe? E ao som da buzina, a gente trouxe pra vocês, subiu! E aí, a gente chegou aqui agora, no Memorial, a gente tá se preparando pra sair, todas as meninas que estão aqui, gente, vai ser um avô, esse passeio vai ser um minuto de nota 10, a gente tá super curiosa pra saber. As ofidades, o que tá acontecendo, o que tem de novo, é lá, tá seguro, porque a segurança é super importante, eu acho que o que mais afasta as pessoas é o medo e a insegurança, mas eu acho que eles não iam fazer um evento pra jornalista, pra imprensa, tem problema de segurança, né? Então, vamos lá, gente, vamos ver agora pra gente. Pão na casa do João, a Ana roubou pão na casa do João. Quem? Eu? Você! Eu não! Então quem foi? A Pátia! A Pátia roubou pão na casa do João. A Pátia roubou pão na casa do João. Quem? Eu? Você! Então, vamos lá. Oiê, tudo bem? Pra você que já me conhece, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no meu canal. Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Napoleão Zelote, meu blog é o Mais Do Que Lindeza e hoje a gente vai começar o dia com um blog incrível aqui no Hopi Hari. Pra você que não sabe, o Hopi Hari já está funcionando. Ele voltou a funcionar em agosto. Ele, na verdade, ficou dois mesinhos só sem funcionar. Ele está com um novo presidente. Essa pessoa assumiu o parque com todos os problemas, com todas as dívidas. Ele pegou o parque com 168 funcionários, o que eles chamam de habitares. Hoje, depois de levantar o parque, ele está com 396 pessoas. Esses funcionários estavam com problemas, não tinham salário. Hoje em dia está tudo regularizado, os funcionários estão recebendo salário, estão super felizes. Tinha gente que trabalhava aqui há 18 anos, então não era justo abandonar o parque. E os próprios habitares ajudavam na manutenção pra que o parque não morresse, pra que o parque não terminasse de acabar. Então isso é muito legal. Os próprios funcionários amam o parque e vestem a camisa. Até hoje, passaram pelo parque cerca de 25 milhões de pessoas. É muita gente, 25 milhões de pessoas. O parque sim, ele é licenciado pela Warner. Hoje, alguns shows, algumas coisas, são até considerados os melhores do mundo. Eles melhoraram a alimentação. Você vai ver aí que o sanduíche que a gente comeu foi super bacana. Então eles investiram em melhorar a alimentação também das pessoas, a higiene. A higiene do parque, está tudo bem cuidado. Eles estão com pessoas o tempo todo fiscalizando, vendo se o parque está funcionando direitinho. Isso fez com que o parque melhorasse muito a qualidade dele. Hoje o parque, ele não atende só a população de São Paulo, né? Não é só pra quem quer vir de São Paulo. O pessoal já está vindo 3 a 4% das pessoas, os visitantes do parque, já vêm do Rio de Janeiro. E eles vão ampliar do Rio de Janeiro e Minas Gerais pra fazer parceria com as agências de turismo. Pra trazer o pessoal tanto de Minas quanto do Rio pra cá também. Aqui é dividido por algumas áreas. Então tem Caminho do Mundo, Wide West, a Liga da Justiça, as escavações arqueológicas. Então, quando você entra no parque, pra cada lado que você vai, é legal você ter um mapa pra você conseguir ver direitinho pra onde você vai. As atrações mais radicais, só tem duas que não estão funcionando. Então o parque está bem radical. Nunca eu vim nesse parque com ele funcionando tão bem com todas as coisas. E ele está pintadinho, ele está arrumadinho, ele está super bem cuidado. Bom, agora que eu já falei pra vocês um pouquinho do que o novo Hopi Hari está oferecendo, eu quero que vocês venham comigo conhecer o novo Hopi Hari e ver tudo que a gente vai conseguir mostrar. E olha, está muito bom. Óbvio que eu já passei pelo parque e eu deixei pra fazer a abertura no finalzinho, pra mostrar pra vocês, pra já começar o vídeo com as minhas considerações finais. Então vem ver que está tudo funcionando, o parque está lindo e tal, é uma delícia. Vem comigo! Já falei que vai chegar. Está marcado às 11, então sossega um pouco, ó. Segura. Olha eu brigando e ela gravando. Que que é, tia do Yakult? Música Música E aí E aí Deixa eu deixar ele falar o nome dele De Harry Harry Man Ele tava afustando no meu Instagram Ele viu que eu vinha pra cá, ele veio me procurar aqui 5 horas da manhã Aí ela tava chiquérrima falando que ia vir pra cá E que ia ter um encontro de jornalistas E aqui ela está agora O movimento é bem sexy O movimento é bem sexy Já tá chegando o braga E a voz começa a dançar que é uma bomba Para dançar isso aqui é bomba Para balançar isso aqui é bomba E a mulherada se joga bomba E os marmojos dançando é bomba Tudo que a rádio já toca é bomba E na boa gente agora é bomba É o mesmo Gente, o presidente veio cumprimentar a gente Ó, quanta honra Muito obrigada Danque de tumpum, né? Nós que agradecemos o convite Ainda não Nós iniciamos o parque Realmente o histórico dos 18 anos do parque Foi um momento, digamos Da crise mais aguda que ele sofreu Mesmo com as outras ocorrências lá atrás E conseguimos até agora Fazer esse resgate Da identidade do parque Das cores do parque Do roupês É tchau, gente! Ah, eu não tchau também Tchau, tchau sabe a Tra corridor Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto